Seu estádio Conselheiro Galvão, o estádio Aniceto Moscoso, mas conhecido como um pouquinho mais curto, 101 metros de cumprimento, tem um gramado aí de Conselheiro Galvão. Tenta chegar o Madureira. Igor Catatá rolou, a bola dá dividida ali para o Bruno. Aí tocando o Tedesco, pressionado o Tedesco e agora dando a chance. O Cueja, opa, não conseguiu dominar ali o Cueja. Chegando ali um pouquinho mais atrás. O Alçambra acabou perdendo, ele chega ali, chega pressionando, tenta recuperar o Cueja, né, que tinha errado e ele tentou correr. Trazendo por dentro o Berrio. E aí o drible. Vai tentar o cruzamento, a bola desvia. Todo mundo marcado, então ele abre a jogada ali para o Rodinei. Teve um toque, teve um toque normal, mas não foi nenhum motivo que... É zagueiro contra... É zagueiro contra... É zagueiro contra... Obrigado.